Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse 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 www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Acesse www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Aces www.fema.org Tá na sua costa, Amanda. Na casinha embaixo. Aí na frente, aí, ó. Olha, ele tá aí embaixo, perto da caixinha aqui, ó. Perto do caminhão de sorvete, aqui embaixo. Aí, aí! Ah, não. Do outro lado. Só tem um só, tá lá perto do caminhão de sorvete. Aí, ó. Onde tá o outro cara ali, ó. Esse Eric aí, ó. Tá lá em cima, anda caixinha. Aí, Helena. Na frente, aí, ó. Cuidado aí, ele tá aí. Aí, ó. Cuidado aí. Ele tá aí, Dante. Não, não atira daí, não. Você vai morrer. Só marca a bomba. Só marca a bomba aí. E aí, ó, o theology. O governo. Ah! O, 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 o. Tchau, tchau.